Vamos lá então, nada melhor do que enquanto eu arrumo, eu explicar como é que eu faço Você vê, esse aqui é o meu cabelo natural, então ele fica bem volumosão assim e tal Tô deixando crescer, então tá na hora de cortar, inclusive pra dar uma reduzida no volume Que aqui tá com mais volume atrás Mas beleza, olha, pega um pouquinho de onda natural, mas nada muito definido Então o que eu quero fazer? Eu quero dar textura e eu quero também trazer mais brilho pro cabelo Então uma coisa que eu gosto de usar antes de qualquer coisa e geralmente uso depois do banho isso É o óleo de argã Esse aqui na verdade é um óleo multifuncional, ele tem argã, manteiga de caretê, oliva e coco Uma mistura de vários óleos aqui E aí eu pego um pouquinho assim, não muito, tá? Precisa ficar muito oleoso o cabelo Eu venho aqui e vou mais na ponta do cabelo passando, tá? Acho que vou pegar mais um pouquinho porque agora que o meu cabelo tá maior eu vou precisar de mais quantidade, né? E aí eu vou passando na ponta do cabelo e também eu uso na extensão do cabelo o restante Então ó, tipo, foco primeiro na ponta e depois na extensão Isso já vai dar um pouquinho mais de hidratação pro cabelo e também ajuda a definir melhor os cachos depois, né? Ou as ondas quando eu for estilizar E aí, cara, eu preciso da textura pro cabelo e pra isso eu uso a pomada Efeito Seco da Major Que é sensacional essa pomada, tá? Foi desenvolvida por mim mesmo Ela tem exatamente o efeito que eu gosto de uma pomada D sem trazer oleosidade Então ela dá um brilho natural pro cabelo e também ela texturiza Que é o que vocês vão ver agora Então você vê que as ondas elas não tão muito texturizadas, né? Então eu venho aqui, esfrego minha pomada na mão E vou jogando no cabelo Então percebe agora, enquanto eu vou jogando Como o cabelo vai pegando mais textura Eu acho que eu peguei pouca quantidade de pomada Eu vou pegar um pouquinho mais Mas você já começa a perceber, ó Que as ondas elas vão começando a aparecer Vão começando a ficar mais aparentes, mais definidas Isso é a textura do cabelo aparecendo mais E quando a pomada, eu falo, né? Não, ela texturiza o cabelo É justamente esse efeito que ela traz Então eu peguei muito pouco Vou pegar um pouquinho mais e continuar utilizando Outra coisa que eu gosto de fazer É diluir a pomada um pouquinho de água Então eu geralmente estou na torneira Jogo um pouquinho de água Eu tenho aqui um sprayzinho De água Então eu vou jogar um pouquinho só de água Mais três esprezadinhas Vou na mão para garantir também Vou pegar o restinho que ficou na mão E isso ajuda a diluir mais a pomada Quando o cabelo é mais volumoso, tá? Porque senão, como ela é efeito seco Ela já vai ficando ali Logo quando coloca no cabelo Ela já vai meio que secando Então a pomada ajuda a diluir bem melhor Quando está com água, né? E eu tenho que lembrar de passar agora atrás Porque geralmente eu fazia fade E aqui atrás eu não precisava passar nada, né? Porque era cortado E agora como eu estou deixando mais volume Preciso lembrar disso, ó Mas é basicamente isso que eu faço, tá? O óleo sempre para manter mais hidratado A pomada para trazer mais definição para o cabelo E aí eu venho assim, ó Com os dedos entreabertos Esfregando Fazendo movimentos rotacionais Eu jogo essa parte do centro mais para o meio Puxo um pouquinho só para amassar ela aqui, ó Então é esse movimento aqui Isso aqui que emissou foi o Rodrigo Rocha Visagista Ele traz mais movimento E as laterais eu vou jogando para o lado Então vou terminar de estilizar aqui melhor Olhando no espelho E aí eu mostro como é que fica Mas é exatamente isso que eu faço Então, ó Mais um pouquinho aqui amassando e tal A pomada vai secando E olha como a textura aqui, ó Do cabelo aparece bem Você consegue ver bem a divisão do cabelo E cara, isso fica sensacional Com o cabelo mais cachado Mais ondulado Com o cabelo liso também Porque você traz as mechas, né? Você consegue fazer o negócio aparecer mais E é assim que eu estou estilizando o cabelo ultimamente Deixando ele crescer Eu quero que essa parte aqui, ó Talvez chegue até mais ou menos aqui Às vezes se eu mudar de ideia durante o percurso, né? Porque eu estou deixando a barba crescer Às vezes fica muita coisa Mas esse é o passo a passo De como eu estou estilizando o meu cabelo ultimamente E aí? Você acha que te ajudou esse vídeo? Me conta aqui embaixo Tamo junto Abraço!